Jesus Cristo ajudou o Internacional. A defesa do John é algo que só Cristo para salvar. Porque a bola bateu na perna dele, claro, ele se esmerou em pegar, se imolou no lance, mas estava 2x1 para o Internacional. Sabe quanto é que o Inter ia fazer o 3x2? Nunca mais. O Inter teve chances até de ampliar o marcador quando estava 2x0 no primeiro tempo. O Luiz Adriano perdeu a chance de fazer o 3x0. Aí vem o segundo tempo, no começo, quatro minutos, defesa do Inter fica assistindo, a bola bate num, desvia e entra. Como tem sido os jogos do Internacional, dramáticos. Mas, pelas circunstâncias do jogo, pelo que aconteceu, dá a ideia de que possa haver uma mudança. Que os deuses do futebol permitam que a partir de hoje, com todo o susto que tomou, o Internacional reaja. E reaja contento, correndo. O Inter não tem pernas. 15 minutos do segundo tempo, foi meia linha pro Metropolitanos. O pior time da Taça Libertadores da América. Não tem nenhum ponto. E agora vocês vão ficar loucos comigo. Esse Metropolitanos não perde em casa para o Independiente de Medellín. E se ganhar do Independiente de Medellín, o Independiente de Medellín fica com 7, o Internacional tem 8 e aí o Inter joga pelo empate a última rodada, independendo do que vai conquistar no Uruguai. Quando eu disse na Rádio Grenal, no Café com Futebol, no Futebol Alegria do Povo, que a vitória do Independiente de Medellín contra o Nacional não significava muita coisa na tabela de classificação. O Inter continuava dependendo do Inter. Só apresentava para o Inter uma nova situação, a de ser líder. E o Inter é líder. Aquela frase, né? Segue o líder. Pois é. Mas tem que celebrar, tem que se preocupar mais. Agora tem o Bahia. Tem a necessidade de ganhar. O Inter está a duas casinhas só da zona do rebaixamento. Não tem que fazer grande espalhafato, nada. Jogar contra o Bahia, se for para ganhar de 1 a 0. O Inter não terá Nico Hernandes no jogo lá do Uruguai. E só tem dois zagueiros agora. Terá que promover o terceiro, que é o Felipe, que é da base. Porque quem o Inter tem para a zaga? Moledo e Igor Gomes. Essa é a zaga. Por quê? Mais um mês ainda para o mercado e para o Vitão. Então, vai se virando como pode o Moledo, que para mim foi o melhor em campo. Pelo milagre que fez, tem que ser o Jorna. Mas o Moledo, pela eficácia e um tempo maior, foi o melhor em campo. Agora, bem que o Inter podia ter feito 3 a 0 com o Luiz Adriano, bem que o Inter podia ter feito o 3 a 1 com o Alemão, essa gente tem que começar a fazer gol. Ah, mas o Luiz Adriano fez um. O craque do Inter é o Alain Patrick. E não fosse o Alain Patrick, a coisa estava pior ainda. E como disse hoje o Felipe Assunção no Cadeira Cativa, o Inter nem pode esquechar da sorte. Perdeu 4 e não está entre os rebaixados. Empatou em casa com o Nacional e é líder do grupo na competição. Agora, fora de casa, o Internacional empatou com o Independiente de Medellín, que é um bom resultado. O Nacional perdeu lá em Medellín. Ganhou do Metropolitanos e agora tem o desafio do Uruguai. Se o Inter ganhar lá, o Inter vai ser primeiro do grupo. Então, renascem as esperanças. Nunca a euforia. E nunca um otimismo ainda. Ainda. Mas é nos pequenos frascos que estão os grandes perfumes. Quem sabe, né? Os deuses do futebol não estejam desejando algo para o Internacional. Uma virada histórica contra o América. Por que não? Uma vitória de 1 a 0 contra o Bahia e a recuperação dos lesionados paulatinamente. Ó, vou tirar o meu ativo aqui, ó. 0800-003-1500. 0800-003-1500. Ativo eu e você na maior atividade sempre. Maxi Econômica. Agora, toda terça, é terça máxima. Preços imbatíveis. E no sábado tem o feirão das fraldas e tem a linha Eon Wellness. Ó, óleo de coco, né? A venda com promoção lá na Maxi Econômica. E tá aqui também, ó. Cafeína. Promoção Maxi Econômica. Maxi Econômica.com. Óticas Viver. Olha só o acabamento. Óticas Viver. Ótica da comunidade. Contato, underline, Ótica Viver. Pra você nos acompanhar no Instagram. 385-7720. Pra você ligar, marcar a hora e pode fazer o exame de vista. Tudo no mesmo lugar. Lá na Alberto Bins 410. Desco, compre barato e com qualidade. Desco. Vem, vem encher o carrinho. KTO.com. Já ganhei quando abriu 2 a 0 Internacional. Já ganhei por antecipação. KTO.com. Quando abre 2 a 0, você ganha sempre. KTO, underline, Brasil. Com o código HASH, você tem mais 20% de reaplicação. Zé Pneus, o maior autocenter do Rio Grande do Sul. Lá em Nova Santa Rita. E com a churrascaria Nova Santa Rita. Mas pela assessoria, o telefone 395-0588. Doutor Milton Matena, prestando serviços para mais de 100 municípios Brasil afora. Evidência. Terceirizar é evidente. Com evidência. Condomínios, empresas, clínicas, comércio em geral, escolas. Fone Watts, 99-018-7107. 99-018-7107. Fale com o Leandro. Limpeza, portaria, jardinagem, vigilância. Tudo, tudo com a evidência. Conserta aqui, celulares. Oxidou, caiu na água, espatifou. Fica novinho de novo. Lá na conserta aqui, celulares. Na 24 de outubro, 937. Assistência técnica especializada. 99-232-3044. 99-232-3044. Não pode ir até a conserta aqui, celulares. Eles vão até você. E mais, na conserta aqui, celulares. Troca o usado pelo novo. Com excelente custo-benefício. Pousada do Conde. Consulte promoções especiais. Vai repousar lá na pousada do Conde. Lá com o meu amigo Arlei. 54-982-25-9723. 54-984-25-9723. E depois vai lá comer o fundi. Lá na casa do grande Alberi. Tchau, tchau. Obrigado.